De graça ou pagando Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou da JuJob agora Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tínhamos, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tínhamos, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tínhamos, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tínhamos, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua pepeca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tínhamos, de graça ou pagando De graça ou pagando Te esquecer 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 De graça ou pagando Eu tenho que esquecer de graça o pagão As cores e o resto é só o pé, só o pé, só o pé Vem menino, vem menino, vem menino, vem menino Sanclés e Deus, tamo junto, cachorro, ha ha Alô, Lourão, CD Alô, quer metade, bora pro parceiro São Júnior Lave meu rosto nas águas sacradas da pia Eu já tô pronto pra matar no leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Eu já levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, pois eu vou mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o morto da mulher E o resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o morto da mulher E o resto é só o pé, só o pé, só o pé E o resto é só o pé, só o pé, só o pé Vai pro calma, fila da... Alô, Lourão, CDs Esturou!